Oi, gente, eu sou a Carol Cuncá e eu fico convidada pela BuzzFeed pra mostrar uma playlist com alguma das minhas músicas favoritas. Melhor Que Se Faz é uma música minha, produzida por Nau Sentimento, lá de Curitiba, e essa música, ela marca o início da minha carreira, que foi a primeira vez que eu viajei pra fora de Curitiba pra fazer um show. Eu fiquei muito emocionada quando eu cheguei lá e todo mundo tava cantando essa música que fala sobre perdoar as pessoas, é uma música bem em good vibes. Concreja lá o que for, deixa a mágoa pra trás É o melhor que se faz Pois é isso mesmo que te satisfaz É o quê? É só correr atrás Amigo é coisa pra cima Ah, eu vou dedicar Milton Nascimento, amigo. E o Emicida eu conheço há muito tempo, ele é um grande amigo, uma pessoa fantástica, que sempre me deu muitas dicas, sempre ali me encorajando, sempre achando incrível tudo que eu faço, sempre dando uns toques. E quando ele falou de mim no Roda Viva, eu fiquei assim... A Karol Conká é a responsável pelo hip hop ter orgulho de sorrir sem nenhum tipo de constrangimento. Eu falo pra ela que ela é o orixá da felicidade sem culpa. Eu preciso do seu amor Eu bebo, gente. Opa, todo dia eu gosto de uma cervejinha com moderação. Eu realmente sou a pessoa que bebo com moderação, sabia? Tira um sarro de mim. Enquanto minhas amigas estão tomando três, eu tô tomando uma. Mas eu gosto de degustar, né? Eu gosto de beber, eu gosto de tomar uma cervejinha de trigo também e vinho, vinho branco. Ouvindo o quê? Zeca Pagodinho, água da minha sede. Quando você sambou na roda Você sambou na roda Fiquei afim de te namorar Fiquei afim de te namorar Eu vou nas asas de um passarinho Eu vou nos beijos de um beija-flor Beija-flor, timbalada. Gente, dá vontade de chorar. Porque é muito bela e eu lembro do meu pai também. E aí eu ficava assim, ah, sabe? Vou voltar, eu vou nas asas de um passarinho. Minha avó é baiana. Eu sempre me senti um pouco baiana Embora não dá pra se sentir baiana, né, gente? A pessoa nasceu em Curitiba. Eu quero te namorar Amor Eu quero te namorar Amor Proteção pra todo mundo. Tchau! Música Eu quero te namorar Eu quero te namorar Eu quero te namorar